Hoje o nosso passeio é pelo Museu House of Choices. Aqui eles prometem despertar os nossos cinco sentidos. Você também quer saber como? Partiu que a entrada é logo aqui. E olha só, essa daqui já é a primeira sala e o Lucas vai contar pra gente um pouquinho do que a gente vai conhecer por aqui. Lucas, eu fiquei sabendo que todos os sentidos a gente vai poder perceber através dessa exposição, é isso? Exatamente. Nosso espaço é um museu dos cinco sentidos, então a gente explora os cinco sentidos de forma divertida e com vários cenários também instagramáveis para as pessoas criarem memórias e poder compartilhar nas redes sociais. O museu proporciona uma experiência imersiva e sensorial para todas as idades. São 14 salas instagramáveis divididas em dois caminhos. E o que as pessoas vão conhecer depois que entrar para se escolher primeiro qual caminho seguir? Bem, como a gente está na casa das escolhas, então aqui é onde as pessoas fazem a escolha, como diz a nossa frase, o destino é seu. Então em cada sala tem um dos cinco sentidos representados, então temos aromas diferentes, também é possível degustar algumas coisas nas salas do paladar. E é muito legal porque os cenários são instagramáveis, então as pessoas vêm e acabam tirando foto e compartilhando na rede social. Esse também é um objetivo aqui do museu. Sem dúvidas, um dos objetivos é esse, das pessoas compartilharem esses momentos criados aqui na House of Choices, nas suas redes sociais e criando memórias aí para a eternidade também com aqueles que amam ao seu lado. Se eu escolher esse caminho, eu vou ficar sem acompanhar as salas do caminho oposto? A gente tem dois tipos de ingressos, então as pessoas podem optar por comprar só um lado, onde ela vai usar o sexto sentido, a intuição, para escolher o caminho a seguir, e só vai poder conhecer o lado que ela escolheu e vai ficar na curiosidade para o outro lado, podendo trazer amigos, outros familiares numa próxima vez, ou então as pessoas podem conhecer os dois lados comprando um ingresso que a gente disponibiliza também para conhecer o espaço como um todo. A partir de agora, então, a gente vai conhecer. Posso escolher qual caminho? Fica à vontade, a casa é sua. Você é de casa, bora para esse lado aqui. A visão é captada pelos nossos olhos, que são capazes de responder a estímulos luminosos. E na sala da visão, é possível perceber a diversidade de olhares. O fato de sentir o tato é o que define os nossos corpos com o meio que o circunda. E a sala da audição nos leva para o fundo do mar. Além do mar, podemos nos sentir em meio à natureza, através do som. Sabe quais são esses animais? Nessa sala do olfato aqui, a gente vai direto para uma floresta encantada. E o cheirinho é delicioso. Os cenários da sala do olfato foram produzidos com diversos materiais recicláveis. E aqui na sala do paladar é o paraíso para quem ama doces. E olha só, a experiência é completa, viu? Tem até pirulito para a gente. Os cinco sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar, formam a base da nossa experiência sensorial com o mundo. Através dessa forma lúdica, valorizamos ainda mais. Afinal, através deles, vivemos experiências únicas. Através dessa forma lúdica, valorizamos ainda mais. Através dessa forma lúdica, valorizamos ainda mais.